Fala galera, aqui é o Tegan Play, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série de Fórmula 1 Championship Edition A gente segue fazendo uma outra carreira na dificuldade difícil, né, correndo pela Midland E a gente fez uma vitória, né, do Circuit Minecourt, honestamente não tava esperando vencer o GP da França Eu tava esperando um resultado bom até, mas uma vitória realmente foi uma surpresa Então, quem sabe a gente continua, né, tendo mais resultados melhores E aí, quem sabe tem a proposta de uma equipe melhor pra gente não sofrer tanto, né, ao longo do calendário Então, sem mais alongas, galera, só queria dizer que tem episódio novo nessa série toda quinta-feira às 11 da manhã Então, sem mais alongas, bora começar nosso episódio de hoje Ah, mano, tá chovendo, cara, eu não tô botando fé Mano, sem condição Sem condição, cara, sem condição Mano, qual é o problema dessa super agulha, cara? Acabou de sair dos blocos e tá aí, ó, zigue-zagueando na frente Cara, não vai dar não Cara, eu sou uma tristeza na chuva Nesse circuito eu sou uma tristeza na pista seca, né, pra comer a história Mas na chuva Mano, cara, se a corrida for na chuva, acabou pra mim, mano, sério Nossa senhora, qual é isso? Cara, deu muito ruim Nossa, tá ficando pior Não, 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 vou parar, não Eu conheço uma calça perdida quando eu vejo uma Sem condição Adoraria largar bem, mas Na chuva Eu sou ruim, não tem problema nenhum de me mentir nesse Fazer o quê? Bora pra corrida, né Nossa, que horrível Parar na volta 8, quem sabe a gente pega menos tráfego nos boxes E tá chovendo, né Ai, não tá Nossa, mano, ainda bem Vamos lá, né Só quero chegar no final da corrida Vou tentar, pelo menos, né A primeira corrida geralmente é um caos Sempre tem a galera freando sem razão nenhuma Tipo, assim, é importante frear, claro Ah, que susto O cara tava com medo de acelerar Os caras frearam, então Maluco do céu Eu Eu e esse meu dedo Essa minha mão gigante, né, cara Esbarrei no triângulo Cara, foi Não, pera Vamos só ver exatamente o que aconteceu Já que não deu pra acompanhar Na minha câmera Já que o meu dedo Meus dedos são enormes, aparentemente Ficam esbarrando em tudo Que é botão Aparentemente rolou uma treta Na saída daquela curva Então a galera Tem um pessoal que bateu E, obviamente, a galera de trás Tentou não ficar É, tentou ficar pra fora E acabou perdendo tempo Vamos só dar uma olhada Tá, olha a treta nessa próxima curva aqui Vamos ver Nossa, maluco do céu Ok Maravilha Bom, bora lá Viu uma manchinha de óleo no chão já Ô! Viu uma manchinha de óleo no chão já Bom, bora lá Viu uma manchinha de óleo no chão já Que só Za vend馬 Viu uma manchinha de óleo no chão já Eu posso dizer Não, Williams! Cara, a gente deu muita sorte naquela segunda curva, né, a gente ganha tantas colocações assim, vai Renon, atrapalha não, Fedorento, vamos lá. Não, Williams! Não, na posição, posição 9 agora. Fizeste o teu melhor tempo no setor 2. De acordo com o indicador do estado do carro, os pneus estão suficientemente quentes, e os níveis de aderência devem ser agora bastante bom. Bom setor final, o teu melhor nesta sessão. Nesta altura em que os pilotos entram na terceira volta, Juan Pablo Montoya é o primeiro, Fernando Alonso é o segundo, Raikkonen é o terceiro, quarto é Miguel Schumata, Felipe Massa quinto, Jason Button o sexto, Kling é o sétimo, a seguir está Galto Schumata. Está a sair bem, é o melhor tempo que alcançaste no setor 1. Ah, eu recelei aqui. Hummm... Foste 0,3 segundos mais rápido que o tempo anterior neste setor. Não, Renault, trompa em mim não, cara. Nossa! Ah, cara, a Toyota está me travando, a Toyota me travando, ah, ah cara, eu chorei velho. Ah, não, mano, não, não, cara, não, 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 não. Ah, cara, está de sacadeira a Rosinha de mim, cara, brincaragem não é o suficiente, sacadeira é o ideal. Mano, eu botei por dentro para ultrapassar a Toyota, consegui a Toyota, veio, me travou, continuou me levando para o muro, e aí quando eu estava voltando ela... Ah, e aí a Williams veio e fez e terminou o serviço. Cara, a gente estava indo tão bem na corrida, cara, mas tão bem. E vamos dar uma olhada no repanho. Olha lá, a Renault vai chegar, ó, toquezinho em mim, tec, pronto. E aí começa a tristeza, né, já começa a contagem regressiva para o desastre. Cara, eu não tenho sorte nesse circuito, cara, definitivamente não tenho. Dá uma olhada, ó. Ó, saí melhor que a Toyota. Botei por dentro e mergulhei, aí acabou me travando e continuou me levando para o muro. Aí eu tentei voltar para a pista, ela continuou me empurrando, e aí quando me soltou... Ah, nossa... Eu não conseguia primeiro parar o carro, eu não conseguia virar. Então eu estava literalmente seguindo o caminho que a Toyota estava me forçando a tomar. Ah, cara, eu chorei lito agora. Puts, mano... E aí agora a Toyota segue a corrida como se absolutamente nada tivesse acontecido. É... É... Olha o estado do meu carro, velho. Parece-me incrível, mas aparentemente não há dame. Ai, ai, ai. Ok, né. Como é que está o campeonato no total agora? Cara, é por incrível que pareça. A gente segue aqui na décima primeira colocação. Olha só. Ah, cara, chorei lito, mano. Puts. O jogo... O jogo não ajuda, né, cara? Condução fraca, como se fosse culpa... Eu vou ficar quieto. Como se fosse culpa minha. Tem alguma coisa que a Williams me rejeitou, cara. Putz, tristeza. Vamos lá. Eu só queria que alguém me oferecesse uma vaga legal, né? Mas está difícil. Bom. Próximo GP é o GP da Hungria. É um GP que eu até gosto, mas... Não sei se o carro vai ser bom para isso. Mas, enfim. Quem sabe a gente tem um pouquinho mais de sorte porque foi nesse, né? Porque... Olha, honestamente. Uma piada. Bom, galera. Nosso vídeo vai ficar por aqui. Um grande abraço. E fui! Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.